Marquei com uma galera Nós pingue cerveja Lá pra depois as tantas Se a paixão tiver em brasa A gente continua essa pecinha lá em casa Deixa as meninas Entra no clima E conta um, dois, três e já Pega no colo Leva pra cima E todo mundo vai se amar Deixa as meninas Entra no clima E conta um, dois, três e já Pega no colo Leva pra cima E todo mundo vai se amar Marquei com uma galera No posto de gasolina Pra fazer o esquenta E já ficando no clima Pra chegar na balada A mulherada já tá louca Pronta pro amasso E pra dar beijo na boca DJ e a rocha São somente moda sertaneja Tequila nas meninas E pra nós pingue cerveja Lá pra depois as tantas Se a paixão tiver em brasa A gente continua essa pecinha lá em casa Deixa as meninas Entra no clima E conta um, dois, três e já Pega no colo Leva pra cima E todo mundo vai se amar Deixa as meninas Entra no clima E conta um, dois, três e já Pega no colo Leva pra cima E todo mundo vai se amar Deixa as meninas Entra no clima E conta um, dois, três e já Pega no colo Leva pra cima E todo mundo vai se amar Deixa as meninas Entra no clima E conta um, dois, três e já Pega no colo Leva pra cima E todo mundo vai se amar E conta um, dois, três e já 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 E conta um, dois, três e já